Ai, 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 ou... Ué, 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 ué. Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dar a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na... Mais um milagre... Ficou o prazer com a sua unção Rezes da mesa Glória a Deus, todo aplauso pro Senhor Jesus Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder É só pra te ver, só pra te ver Entra na tua paz Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Valeu, rezes, amém Glória a Deus Deus abençoe, fique novo Glória a Deus, Deus abençoe 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 Glória a Deus, Deus abençoe